Sim 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 Eu, eu sim, eu não tenho roupa de zero Eu sou de novo, não, o melhor que vamos fazer Deve ser o segundo e é muito legal É modelo e é modelo e é atual Sim Eu sim Eu sim Eu sim Legal 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 Eu sim Eu sim Sim É isso aí, já são cinco horas Já são cinco horas Cinco dedos na mão Cinco dedos na mão Os cinco no cubo O cinco no cubo É um cinza na areia Cinco na areia Agora tu é a bebe Minha Ano Minha 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 Minha